Olá amigos, meu nome é Fabrício e eu estou aqui hoje para falar de mais um conceito sobre gerenciamento de redes em camada 2. Hoje nós vamos falar sobre Spanning Tree ou Spanning Tree Protocol ou também conhecido como STP. Muitos de vocês já devem ter se deparado com aquela rede que do nada dá um problema de travamento e todas as portas do switch começam a piscar desenfreadamente, parece que virou uma árvore de natal, está tudo piscando ali ao mesmo tempo e nenhum dispositivo dessa rede funciona, não é? Então, esse problema geralmente é causado por loopings na rede. O que é um looping na rede? São caminhos redundantes que são criados fisicamente e involuntariamente por operadores, por pessoas que estão mexendo no cabeamento. Então, se um switch switch possui um cabo que sai dele e volta para ele, para ele isso é um looping e aí ele não encontra a saída para essa informação, ele começa a procurar os destinos em todas as portas e isso causa uma tempestade de broadcast e nada mais funciona. Ou se você monta uma topologia em estrela, mas fecha um anel entre dois pontos, ou seja, liga um equipamento ao outro, ao outro, ao outro e fecha um enlace aqui, você também cria caminhos redundantes e também derruba toda a rede se você não tiver usando o recurso Spanning Tree. O que ele faz? Ele, através de mensagens que são trocadas pelo switch ali, quando o protocolo está ativo, eles verificam qual que é o caminho de menor custo para que uma informação chegue ao seu destino. A partir daí, e para isso, ele cria rotas, ele conhece, eles conseguem identificar e conhecer todos os dispositivos que estão na rede, criar essas rotas e também esses caminhos e também criar caminhos alternativos àquele caminho principal. Então, se eu fecho, por exemplo, um looping na minha rede ou uma topologia em anel com switches que estão com o Spanning Tree ativado, eles vão identificar que existem caminhos redundantes, vão escolher qual que é o caminho com o menor custo e desativar o outro. Se aquele caminho com o menor custo parar de funcionar, o switch tem, os switches, eles têm uma segunda chance, um segundo caminho para enviar o pacote para o destino. Pode ser até mais longo, com mais saltos, mas a comunicação continua existindo. Então, o Spanning Tree, ele serve justamente para isso, para identificar caminhos redundantes e criar um caminho com o menor custo. Quando eu falo de rota ou caminho, eu não estou dizendo de rota de IP. Aqui nós estamos em camada 2, os switches somente analisam até a camada MAC dos equipamentos. Eles verificam nessa camada o caminho com o menor custo e traçam esse caminho como principal. Se não tiver esse caminho, ele opta por um segundo caminho que ele já mapeou ou os switches já mapearam como caminho alternativo. Então, a ideia do Spanning Tree é justamente resolver esse tipo de problema de loopings na rede, que são causados voluntariamente ou involuntariamente, e permitir também que sejam desenvolvidas as redes com essa topologia em anel, que eu tenho um switch ligado ao outro, ligado ao outro e os três interligados e tudo funcionando ao mesmo tempo, criando rotas alternativas ali, ou caminhos com menor custo e caminhos alternativos para a informação. Só é importante, quando nós falamos de Spanning Tree, não confundir o Spanning Tree com a agregação de link, caso você queira usar a conexão entre dois switches e fazer uma redundância entre eles. Nós já falamos sobre a agregação de link, a agregação de link aumenta o tráfego entre dois switches. Então, se eu tenho dois cabos com a agregação de link, eu tenho dois caminhos de 1GB, por exemplo. Com o Spanning Tree, não. Se eu coloco dois cabos de um switch para o outro e ativo o Spanning Tree, ele desliga um dos caminhos e trafega e transmite essa informação por um dos caminhos que é de menor custo. Se aquele caminho cai, ele passa a transmitir por outro. Então, no Spanning Tree é ou um ou outro. Na agregação de link, são os dois caminhos ao mesmo tempo. Então, é importante entender essa diferença e é importante entender o conceito de Spanning Tree, porque ele resolve muitos problemas. Em redes com muitos pontos, loopings são muito difíceis de encontrar. Até você descobrir onde está um problema, você já ficou meio período ali do seu expediente sem que a rede funcione, porque ele derruba todos os dispositivos ativos que são conectados a ele. Então, é importante conhecer o Spanning Tree e utilizar o Spanning Tree caso você tenha uma rede gerenciável e o teu switch permita isso, ok? Se quiser saber um pouco mais sobre como fazer isso, como configurar, conhecer mais detalhes sobre como o Spanning Tree negocia, como os switches conversam para trocar essas informações, se matricule na nossa certificação em redes gerenciáveis que acontece em todo o Brasil. Lá o nosso instrutor vai mostrar como funciona e você vai ter a possibilidade de, na prática, implementar e verificar o funcionamento do Spanning Tree, ok? Valeu e nos vemos no próximo!